Meu Benzinho Quanto te quente eu te quis Não encontrou na vida Quem mais não fosse feliz Passarinho bateu, asa tá voando A viola no peito tá chorando A morena na roda tá sambando Adeus colina, até quando? O chefe da folia pelo telefone Mandou me avisar Que na carioca tem uma roleta Pra gente jogar O chefe da folia pelo telefone Mandou me avisar Que na carioca tem uma roleta Pra gente jogar Ai, ai, ai Bota as mágoas para trás Ô rapaz Ai, ai, ai Fica triste, se és capaz e verás Ai, ai, ai Bota as mágoas para trás Ô rapaz Ai, ai, ai Fica triste, se és capaz e verás Quem me vê sorrindo Pensa que história Meu sorriso é por consolação Porque sem contar Para ninguém ver O prato do meu coração Quem me vê sorrindo Pensa que história Meu sorriso é por consolação O que sem contar Para ninguém ver O prato do meu coração Tanto que eu verti Por este amor Talvez Não compreendeste Se eu disser Não crer Depois de derramado Ainda solução Tornei-me alegre Estou Cantando Que me vê sorriso Pensa que história Meu sorriso é por consolação O que eu pego aqui é para ninguém Os lados do meu coração Comprei o erro em toda a humanidade Bate a chuva lá fora e me faz lembrar alguém Que partiu em silêncio noite de chuva também Aqui dentro eu chorando e a chuva caindo no meu coração Na estrada a garoa triste gemendo batendo no chão Bate a chuva lá fora e me faz lembrar alguém Que partiu em silêncio noite de chuva também Morre a noite na serra e o dia me encontra com o violão É a minha esperança que morre levando mais uma iludão Bate a chuva lá fora e me faz lembrar alguém Que partiu em silêncio noite de chuva também Aqui dentro eu chorando e a chuva caindo no meu coração Na estrada a garoa triste gemendo batendo no chão Bate a chuva lá fora e me faz lembrar alguém Que partiu em silêncio noite de chuva também Que partiu em silêncio noite de 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 chuva também Na estrada a garoa triste gemendo batendo no chão Bate a chuva lá fora e me faz lembrar alguém Que partiu em silêncio noite de chuva também Que partiu em silêncio noite de chuva também Que partiu em silêncio noite de 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 partiu em sil Amém. Amém.